Eu sou a professora Lohane Bonadio e vim hoje trazer uma grande dica para você. Nós vamos falar agora da resolução de uma sociedade em relação a um sócio. Mas o que é isso, professora? Bem, a dica é o seguinte. Se eu estou falando de sociedade, a regra é que eu tenha pluralidade de sócios, mais de dois sócios. Lembrando que nós temos aí exceções, possibilidades de sim formalizarmos uma sociedade com um único sócio. Um caso que pode aparecer é a SLU. Mas voltando aqui agora à regra, pluralidade de sócios, pois é, nós temos ali dois, três sócios. E se um desses sócios agora morrer? Ó, foi, escafedeu. É isso mesmo, morreu. O que vai acontecer com essa sociedade? Ela tem que encerrar suas atividades? Tem que ocorrer ali a resolução da sociedade total, a dissolução total daquela sociedade? Logicamente que não. A ideia é que uma sociedade, ela prevaleça. Ela consiga se manter no mercado. Porque todo mundo sabe que a sociedade empresária, o empresário, ele é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então a ideia do legislador é que se mantenha, sim, as empresas em funcionamento. Só que quando a gente tem a morte de um dos sócios, pode colocar no material, por favor, diretor? Quando nós temos a morte de um dos sócios, nós temos um artigo 1028, que diz o seguinte, no caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo. O que ele está querendo dizer com liquidar-se-á a sua cota? Que será uma liquidação, que será uma dissolução parcial da sociedade. O que é isso? Nós não vamos encerrar a nossa atividade. Nós vamos continuar com a nossa sociedade. Mas a parte que for referente ao sócio falecido, o sócio que morreu, nós vamos sim realizar a liquidação. Então nós vamos ter uma dissolução parcial, ou seja, relacionada à quantidade de cotas que aquele sócio tem. Mas o que costuma cair na prova? Esse salvo. Então vai ficar essa dica para você, porque pode aparecer para você aí na prova. E logicamente, né, que nós precisamos de um acerto. Ele fala, salvo, salvo, inciso 1. Então não vai ocorrer a dissolução parcial. A sociedade pode continuar. Em que caso, professora? No inciso 1, por exemplo. Se o contrato dispuser diferentemente. Se os sócios ali, quando eles estiverem ali escrevendo, constituindo o seu contrato, eles colocarem uma cláusula diferente da que diz o artigo 1028. O inciso 2 diz, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. O que ele está falando? Se os sócios decidirem os que sobraram ali, né, os que estão vivos, eles olharem e falarem, não faz mais sentido continuar com essa sociedade, vamos acabar com tudo. Eles podem, podem optar por uma dissolução total da sociedade. Eles podem, mas a regra que será uma dissolução parcial. Presta atenção nessa dica, porque é assim que o examinador cobra. Você tem que lembrar que a regra, quando um dos sócios venha a falecer, é que a dissolução será parcial. Mas pode, sim, ser uma dissolução total, se os sócios assim decidirem. Inciso 3, se, por acordo com os herdeiros, regular-se-á a substituição do sócio falecido. Se, por um acaso, os sócios ali e os herdeiros decidirem por continuar aquela sociedade, sendo que o herdeiro ali vai assumir aquela posição, ou colocar um administrador, alguém, para continuar da continuidade aquela atividade. Então, volta aqui comigo, diretor. Professora, eu não entendi aquele bolo. Aquele bolo é a sociedade, gente, no desenho, né? E ali aquela sociedade é um bolo dividido em fatias, porque os donos são donos daquelas fatias. São as cotas que são divididas entre os sócios. Então, quando um desses sócios venha a falecer, aquelas cotas, aquelas fatias do bolo ali, elas serão liquidadas proporcionalmente à quantidade que cada sócio tinha. Se o sócio faleceu e ele tinha 50%, 50% daquela sociedade vai ter que ocorrer, em regra, a sua liquidação. Salvo nessas três possibilidades que eu coloquei aqui para vocês. Então, presta atenção, porque isso pode cair na sua prova. Então, presta atenção, porque isso pode cair na sua prova. Então, presta atenção, porque isso pode cair na sua prova.